O destaque é o terceiro dia que é considerada a maior vitrine empresarial do Leste Mineiro, a Espoleste. Os repórteres Miguel Brás e Héctor Nascimento estão no Unicentro, de uma universidade particular, onde até domingo será realizada a Espoleste. Miguel, agora sim você fala desse evento aqui na cidade. Pois é, Sal, a 19ª edição da Espoleste 2023 começou na última quarta-feira. E vai até domingo. O evento é realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares. É um dos maiores eventos de economia aqui da região. Este ano as novidades são 185 estandes que o público de Governador Valadares pode visitar. Inclusive a gente está aqui em um estande de turismo. Já tem algumas pessoas aqui conferindo algumas imagens antigas, algumas fotos antigas. Aqui está um pouquinho movimentado. As pessoas ainda, o público está chegando aos poucos. Então está acompanhando toda a movimentação, o estande que está sendo exposto aqui no evento, na Espoleste 2023, que é a 19ª edição. Como eu disse, o evento que vai até domingo e há novidades também, que é a Expo Varejo, que segundo a Associação Comercial e Empresarial, tem como objetivo de dar mais visibilidade aos pequenos e médios lojistas da região. E os interessados em participar da Espoleste, como acontece hoje, amanhã e no domingo, podem adquirir os ingressos quase na entrada, numa bilheteria que fica bem na entrada do local. A inteira custa R$ 10,00 e a meia apenas R$ 5,00. O nosso repórter cinematográfico, Hector Nascimento, que está comigo hoje, está mostrando outra parte aqui da exposição, onde tem algumas pessoas conversando e também as outras estandes. Então, é um dos maiores eventos de economia aqui da região leste. E só mais uma informação, Saulo. A ACE, que é a Associação Comercial e Empresarial, tem uma das metas que é superar os números do ano passado, quando foram calculados R$ 47 milhões. E a meta para este ano é atingir os R$ 50 milhões. Portanto, o público já está chegando. Uma das metas da ACE e a exposição vai até o próximo domingo, dia 21 de maio. E a gente continua aqui acompanhando toda a movimentação da Espoleste 2023. Eu volto com você, Saulo.